O comentário de economia e política diretamente de Brasília. Direto de Brasília. Política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E agora é a vez do nosso comentarista Gustavo do Vale. Olá amigos. Nessa última semana foi marcado aí pela dissipação de parte dos temores do mercado com uma possível recessão nos Estados Unidos no curto prazo, levando o aumento do apetite ao risco e aí fazendo a recuperação dos principais índices acionários norte-americanos e no Brasil. A melhora dos agentes econômicos refletiu uma combinação de dados da atividade, dados esses positivos, especialmente relacionada à força de consumo das famílias, que é a força motriz da economia americana. Aliado à continuidade do processo de desinflação. Com isso o mercado voltou a prever um processo gradual de corte de juros nos Estados Unidos de 0,25% na reunião do dia 18 de setembro, na reunião do COPOM deles. E em relação à inflação, ela subiu 0,2% em junho, em linha com o esperado pelo mercado. E isso é extremamente importante porque está se revelando que a inflação segue em desaceleração, ainda que de forma bastante gradual, enquanto a atividade não está caindo como o mercado previu no passado. Ou seja, uma recessão que nós vimos que as bolsas despencaram há cerca de duas semanas atrás. Mas o que aconteceu no Brasil? Aconteceu que as bolsas dispararam, movidas pelo investimento estrangeiro. Ou seja, como houve uma expectativa de que os juros vão baixar lá mesmo, daqui a um mês, os investidores vieram para o Brasil e colocaram seus recursos na Bolsa de Valores. Sim, a Bolsa de Valores brasileira bateu 136.400 pontos, o recorde de crescimento da Bolsa. Algumas ações foram extremamente valorizadas em função, evidentemente, desse acúmulo de recursos americano que estão entrando no Brasil, que fez, inclusive, que o dólar caísse. Apesar de hoje ter dado uma subidinha, mas nada relevante. E a tendência é que continue nos próximos dias essa entrada de recursos estrangeiros. Mas cuidado, não é hora de entrar no mercado de renda variável. Quem tem seus recursos na renda fixa é melhor continuar com eles e esperar se esse movimento será um movimento permanente ou será um movimento transitório. Por hoje é só um grande abraço e até mais.